Eu sei que a caminhada é tão difícil de seguir É tão bom estar sorrindo quando a saúde tá bem Eu quero ver tu esperança quando a doença aparecer Lembrarás que eu sou teu Deus Mas se se chorares, se te machucares Lembrarás das promessas que eu te fiz Música